Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, trazendo mais um vídeo de Free Fire aqui E hoje dia 21 de agosto, mano, e aqui na atualização aqui, diária, né, que todo dia o Free Fire atualiza Chegou esse novo banner aqui, ó, carregue a mochila de celebração, mano, comemora o segundo aniversário de 21 a 26, né De 21 a 26 de agosto, tá, você recarregando um diamante, você vai ganhar um arma royale E um ticket do evento especial lá, do diamante royale especial, tá E recarregando 500 diamantes, você vai ganhar aqui um cartão de level 6 pra personagem, tá Recarregando 1000 diamantes, você vai ganhar 50 emblemas e mais essa mochila aqui Pra galera que não sabe qual que é essa mochila, essa é a mochila que aparece lá no lobby Se você for no lobby, quando você vai começar a partida, você vai numa daquela, daqueles troféuzinho que tem lá, brilhoso Tem essa mochila lá, mano, pra você ver ela no detalhe, muito da hora essa mochila Então chegou esse banner aí, por enquanto, agora são exatamente meia-noite e 5 minutos Do dia 21 de agosto, por enquanto só essas atualizações que apareceram aqui Claro que pode ser que apareça outra, então eu vou liberar esse vídeo agora E que se aparecer outro, depois eu vou mostrar Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui, recarregar o Shiba aqui, ó, pronto, é aqui, ó, o evento de recarga Então nós tivemos dois eventos de recarga esse mês O primeiro evento foi aquele que você ganhava o Shiba, né, o cachorrinho Se você recarregasse um diamante E se recarregasse 500 diamantes, você ganhava aquele emote dele e a skin, tá E agora veio a esse outro evento aqui, recarregando um diamante Você ganha aqui um ticket do segundo aniversário e um ticket de arma royale 500 diamantes, você ganha um cartão personagem level 6, né, pra o seu pai e o seu personagem E mil diamantes, você ganha mochila de celebração e mais 50 emblemas do deserto, né, do passe de elite Então, mano, se você tiver dinheiro, é a hora de você conseguir completar o passe aí rapidinho Ganhando esses 50 emblemas aqui, hein, muito da hora, né Por enquanto, galera, são só essas novidades que tem aqui E nós estamos ansiosos, olha só, mano, aqui, ó, colete aqui, ó Você ganhar aqui, ó, joga as partidas e colete esse cheesecake aqui, né, que é o bolinho de queijo lá Esse aqui tá dentro da partida Esse bolo rosa, pra quem não sabe, cara, ele vai funcionar no dia 24 e no dia 25, tá Ou seja, aí no próximo sábado e domingo que você vai poder estar coletando esse bolinho de amora Eu fiz até um vídeo mostrando como que ele vai ser, como que ele vai aparecer, tá Ele não vai aparecer no mapa, nem vai ser no loot Ele vai aparecer em uma espécie de uma taça, igual tá aparecendo aí no vídeo Vai aparecer nessa taça, você vai destruir ela e dentro dela vai ter esse bolinho pra você coletar Esse bolinho você vai trocar pelo grande prêmio, que é esse emote da dança aqui, tá No modo contra squad, se você não sabe qual que é o emote da dança, cara, eu vou abrir aqui, ó E vou mostrar aqui pra vocês o emote da dança, pra vocês verem qual que é Mano, é muito da hora Aquele DJ que fica lá no lobby, ele fica fazendo ele Que é esse emote aqui, ó Deixa eu mostrar aqui pra vocês, aqui, cadê ele? Esse aqui, ó Esse é o emote, cara, que você vai ganhar de graça só pegando aquilo lá Eu tô ansioso também esperando esse emote aqui, ó Esse emote é muito louco, mano Da bailarina, sei lá o que que é isso É o giro glorioso Também tem esse aqui, ó, chute na cabeça Esse aqui eu acho que vai vir logo em breve também Também tem o no ritmo Esse é da hora, hein Ó Que massa, mano São vários emotes, esse aqui foi o mais fraquinho que eu achei, né Esse aqui também eu não achei legal Esse aqui é o do passe Quando você compra o passe Se você completar lá, se não me engano, acho que é 200 emblemas Você vai ganhar esse aqui Esse aqui também é muito da hora O jogo é perigoso Esse aqui é o da galinha Esse cara só espera que tem ele Eu não tenho ele, infelizmente Mas galera, comenta aí o que que você tá achando Desse evento do segundo aniversário Aqui do Free Fire, mano Comenta aí Não esquece de deixar um like aí Se não for inscrito no canal, se inscreve Pra você tá acompanhando todas as novidades que a gente tá trazendo aqui E galera, também saiu aí o novo videoclipe do novo Arma Royale, né Lembrando que aqui, ó Se você vir aqui no Sorte Royale Você vai ver que o Arma Royale tá faltando menos de um dia Ou um dia e pouquinho Pra tá trocando ele aqui, ó Faltam 23 horas e 50 minutos Pra tá trocando ele aqui E muita gente tá na dúvida Que arma que vem, né Será que vem aquela arma principal lá Que aparece na entrada do jogo Onde aquele novo personagem tá segurando Que seria a skin da P90 Ou será que viria outra Bem, a Garena soltou um vídeo aí Mostrando ela É esse videoclipe que eu vou tá passando aí Pra você estar assistindo Assiste aí o pedacinho dele E depois eu volto pra comentar Bem galera, então Esse é o novo Arma Royale Que virá pra cá Provavelmente Mais tarde eu vou fazer outro vídeo Mostrando aí A Arma Royale aqui E quais armas que vem E qual é o atributo dela E se possível a gente vai tentar pegar ela Pra mostrar pra vocês aqui Antes de chegar no Brasil, beleza Então se inscreve aí E ativa a notificação Mas comenta aí embaixo O que você achou desse Arma Royale Será que tá bonito? Eu, cara Sinceramente eu achei que viria A P90 Mas não Tá vindo aí a Scar, né mano Então vamos aguardar aí Pra ver Quando chegar aqui no Brasil Se vem a P90 Ou se vai vir essa Scar aí mesmo, né Aqui no Brasil Ainda não chegou Um novo modo Se vocês assistiram o vídeo Que eu postei ontem de manhã Um novo modo Que é o modo Cabeça é grande Também eu vou tá passando aí Um pedacinho dele Se você não assistiu É só você clicar no card Ou você ir na descrição aqui Que tem um vídeo Mostrando esse novo modo Cabeça é grande Que já tá no servidor avançado Muito da hora, mano Então se inscreve aí no canal Pra você não perder As próximas novidades Beleza? Eu sou o Marcelo Apontes Fiquem todos com Deus Fui!